Ok, nós estamos aqui com o Fernando Donatan, que é o representante da CEDEL, aqui na etapa regional dos Jogos Escolares Maranhenses, em Caxias. Como é que foi a receptividade e a... E hoje vocês estão encerrando essa parte individual aqui no Colégio Militar 2 de Julho. Queria que você desse um balanço, como é que está sendo realizada essa etapa regional em Caxias, né? Bom, o balanço é bem positivo, a gente agradece a Prefeitura Municipal do Município, a Secretaria de Esporte pelo acolhimento da nossa Secretaria de Esporte, a CEDEL, pelo acolhimento com todos os municípios, com todas as escolas, né? Então, o Jogo está sendo bem visto, o nível técnico da competição também muito bom, o atletismo está na terceira etapa do jogo, na terceira etapa na fase infantil e infanto, né? Com grandes atletas, com grandes resultados, a gente tem que agradecer realmente aos professores, aos atletas, né? Por oportunizar o esporte de uma maneira geral, mas, assim, a CEDEL, a Secretaria de Esporte, junto com o Governo do Estado, tem que agradecer ao apoio aí do município de Caxias, pelo grande evento que está sendo realizado, dando início, né? A fase regional do município, até o final de semana. Muito bem. Obrigado. Obrigado.